Start Solution mais uma vez trazendo soluções, eu e o Jackson, Jackson e eu. Nós estamos utilizando o espaço da Yoshi, o showroom e decorado aqui em Campinas, que foi um case de sucesso, está sendo um case de sucesso. E hoje para falar sobre algo muito importante que é monitoramento. Por onde começamos no caso aqui, Jackson? Aqui na Yoshi, a gente desenvolveu um sistema de monitoramento com 24 câmeras. Só que o importante hoje em dia, no sistema, principalmente pensando na área corporativa, aqui a gente tem um misto corporativo e residencial, onde é dividido o showroom e a parte decorado. Hoje em dia, pensando na parte corporativa, a câmera, tanto para o corporativo e residencial, é uma ferramenta administrativa muito importante. Através delas, antigamente, só se gravava as imagens e jogava fora. Hoje em dia, o software. O software de gerenciamento é que faz um grande papel. É claro que a qualidade da câmera tem que ser essencial. Não tenha dúvida. Isso temos que levar em conta também, né? Uma boa câmera com uma boa definição, né? Mas o software, hoje em dia, é o grande diferencial, onde ele faz toda a análise. Por exemplo, aqui, se consegue analisar a demanda pela quantidade de pessoas, se precisa de mais ou menos funcionários. Isso você pode transferir para uma loja de shopping, para um supermercado, onde eu preciso abrir uma nova fila de caixa. Então, o gerenciamento das informações através das câmeras, o software, é o grande diferencial hoje em dia. Tá vendo? Porque a StartSolution, com toda essa solução, é a empresa para estar no seu próximo projeto.